Estamos aqui na neve. Demorou. Ai, mas a neve chegou, gente. Eu tô assim, ó, toda estragonada, porque eu tô com muito frio, minha mão tá ardida, eu tava tirando foto, minha mão tá pegando fogo. A neve aqui, quando a mão tá feia demais, gente, queima. Minhas mãos não tão queimando aí. Eu tirei até das luvas pra colocar aqui embaixo do braço, pra dar umas esquecidazinhas, que eu tô toda coisada, sabe? É horrível isso. Olha ali como tá tudo de neve. Mas ainda não foi assim aquela neve, sabe? Gente, eu já tava desacostumada. Só de pensar que logo, logo eu vou estar na Bahia, no Brasil, Bahia, tomando minha frainha, bebendo minha garganta de coco. Ai, eu vou fugir um pouco dessa neve, né? Porque ela retardou. Em dezembro ela não teve, não veio. Chegou agora em janeiro e vai demorar. Ai, ela tá bem longe. Mas é boa. Eu só gosto assim, eu só gosto de neve até três dias. Depois, depois disso fica chato. Ai, como é que eu estou aqui linda. Toda estropeada. Toda maluco. Eita, tem criança lá, tem gente lá. Vem, Zolô, vem, pai. Vamos pra cá. Vem. Eita, que linda, mamãe. Ele ama a neve. Ele ama a neve, meu bebê. Olha, pra cá. Vamos, olha pra cá. Vem. Olha, caiu a luz aqui. Gente, eu tô toda estropeada. É neve na bota. É neve tudo quanto é lugar. Vai colocar ali a capinha dele. Vem, ó, Hário. Tem gente lá no parque. O campeão que a gente gosta de jogar bola, tá cheio de menino lá. Tem gente lá. Os meninos estão esquiando. Vamos, bebê, pra cá, ó. A não ser que com a cordinha a gente possa ir. Gente, olha só como a árvore fica, ó. Quando vir mais neve, vai ficar tudo coberto assim, ó. Vai ficar tudo coberto como essa aqui, ó. Coberta de neve. Mas, como não foi bastante, tem pouquinha. Ela fica bem branquinha mesmo. Olha só aqui, ó. Gente, isso aqui tá frio demais. A temperatura hoje tá bem baixa. Lá embaixo, ó. Olha lá, tem gente ali. Os meninos tão descendo a ladeirinha, a criança. Que a ladeira diz que é a mesma legal lá embaixo. Olha só como tá aqui, ó. As gramas secas. Aí fica assim. Aqui é o campeão que a gente sempre vem jogar bola com horas e o lua. Ai. Gente, mas tá frio demais. Ui. Não dá pra ficar muito tempo aqui fora, não. Mas aqui é poucas quadras na nossa casa. Não dá, não. Não acolhe a gente como tá. Ó. Ui. Quase eu caí aqui agora. Eu quero chutar. Só que meu casaco é muito apertado embaixo. Aqui eu botuei ele. Se eu der um chute aqui na neve muito forte, eu vou cair. Olha só, gente. Não tá tudo aqui assim, ó. Ali foi o caminho que a gente veio. Olha as nossas pegadas na grama. Pegadas no gelo. Não é pegadas na areia, não. Pegadas na areia eu vou fazer logo, logo. Quando eu chegar na Bahia. Aqui é pegadas na neve, ó. Pegadas na neve, gente, ó. Ok? Olha lá, meus filhos, que eles amam neve. Quando eu chegar em casa, tem que, com o secador, derreter as bolotas de neve que fica na barriga deles. As barriguinhas com pelo fica cheias de bolotinhas de gelo. Bolado. Mas é muito bom. Ah, gente. Pra quem não viu, né? Quem não prestou atenção, eu cortei mais os cabelos. Eu cortei, tava muito grande. Como eu tô indo pra Salvador, fazer curso. Aí eu vou... Não vou ter muito tempo, né? E eu preciso ir pra praia também. Mas eu vou fazer, vou arrumar outro. É só por enquanto. Mas eu não quero cabelo muito longo, não. Que dá trabalho. Eu não gosto de nada que me desce. É, é dica. Pegue. Quando esse pessoal vem pra cá, um cachorro grande. Meus bebezinhos são muito pequenos. Ei! Espera, Azul. Olha. Cadeiras. Nossa, até falei pra mim, até a vação e o cachorro tá solto. Eu acho que é melhor a gente ir lá pra outra quadra, né? O cachorro, viu? E é o cachorro pastor alemão. Se derra a hora em Zulu, ele só vai sair no outro dia. Que ele vai engolir os dois. Esse cachorro grande assim, não pode ficar com cachorro pequeno. Pastor alemão, muito grande. Ai, eu quero sair desse lado. Meus cabelos já caíram aqui. Ai! Arde a mão. Acho que é melhor a gente ir por cá, né? É porque, olha, os Zulu, eles são muito amigáveis. Quando eles vêm, assim, pessoas, outros cachorros, ele quer ir fazer amizade. Ele quer, corre, pra se encontrar. Só que isso é muito perigoso, porque às vezes é um pitbull, ou um pastor alemão, né? Um desses cachorros de forte e grande. E eles são muito pequenininhos, coitados. Meus filhos, que... São... É chitso. Muito pequititico. Imagina, um pastor alemão desse pegar ele. É um pitbull. Não larga mais. Ai eu vou sair toda mordida, porque eu caio no meio também, pra tirar. Ai vai morder, vai morder eles. Que eu faço de tudo pra salvar meus filhos. Eu enfrento até o leão. Vamos. Olha lá o pastor alemão, ó gente. Ele tá indo lá na nossa frente. Lá na frente, ele já viu olhos do Lua, como ele tá olhando. Uai. Deixa eu botar aqui um. Minha touca. Gente, até a pouco tem uma olhada. Cheguei em casa, vou tomar um café preto, bem quentinho. Eita, coisa boa. Ô menino. Olha. Eita, assim. Ih, eu tô pegando um bolinho aqui na luva, não sei o que. Gente, eu tô toda estropeada aqui, não posso nem me arrumar direito com essa touca cheia de luva, cheia de tu na mão. Gente, é chato demais. Perdi a luta luva. Eu tenho tanta luva. Na hora de sair, eu não acho nada. Eu tô pegando um bolinho aqui na luva, mas tá muito frio. Gente, eu acho que é muito legal que eu sei. Eu vou desligar aqui. Olha só, gente. Aí, ó. Tá tudo aqui, ó. As nossas pegadas. Eu acho que a noite ainda vai ter mais, viu? Vai ter mais neve a noite. O ano passado foi tanta neve. Quando a gente pisava assim na calçada, no chão. A neve ia até em cima na coxa. Até agora, não, né? Mas ainda vai ter mais. Eu tô sofrendo aqui minhas mãos. Gente, olha como eu estou toda estropeada. A touca, eu não tô vendo a touca. Eu não sei como é que a touca tá aqui pra arrumar. Tô horrível. Tô horrível. Olha aí. Faz parte. Olha lá a manção como tá. A manção do parque, a administração. Mansão administrativa do parque aqui. Olha lá. São os carros dos visitantes. Tem muito habitante. Olha a manção. Olha a pelada da manção, como tá toda de neve, viu? Tem muitas pessoas lá. Eu acho que tem cachorro solto aí, né? Eu não posso nem pegar eles o look. Eu tô toda estropeada. Tô cheia de roupa. Esse casaco é horrível. Ele me transforma em um robô. Olha só, o que tá dizendo aqui, ó. Faz uma coisa que ele tá escorregadinha. Olha a manção. Olha lá. Esse carro fica tudo assim. A gente vê de lá. Agora, aqui é o lugar onde as pessoas esquiam, gente, ó. Esse ano eu não vou esquiar muito. Não é porque ele tá com frio, não? Não, eu acho que esse cachorro quer correr. Um, ar... Ou... Um, me enhar já. Ah, boa. E não, eu acho que ele tá ficando frio. É hoje.